é bem pessoal a xrp tá tentando agora incursionar mais uma vez de baixo para cima contra a nuvem de shimoku tá testando a base da nuvem vocês vejam que nesse momento a mediana do canal de keltner que tá exatamente em 0.39 tá se confundindo com a base da nuvem então é normal essa resistência imposta de forma dupla né pela mediana e pela própria base da nuvem o que tá segurando o preço da xrp nessa volatilidade da btc das últimas horas foi a não só a base da nuvem na projeção mas também a própria força gravitacional que a nuvem exerce quando a gente começa a encostar nela é normal ficar na primeira tentativa namorando a partir da segunda fica mais factível a incursão em direção ao centro gravitacional da nuvem que se com esse com que se confunde com esse último topo aqui ó em que ela impôs essa corretiva ou seja o nosso target mais imediato assim que a xrp entrar na nuvem é 0.4170 se superar vai buscar a linha superior da nuvem 0.43 se superar vai buscar a aresta superior da nossa grande Cunha triangular que vem se desenhando desde maio desse ano e que por sua vez se confunde com essa camada congestional aqui em 047 048 na projeção a nebulosidade avermelhada parou de ganhar espessura o que indica um impasse uma desse indecisão entre compradores e vendedores isso é bom porque indicia que vem algum movimento brusco provavelmente impulsivo por aí daqui a pouco eu volto com Binance coin Polkadot Kuzama Kuzama resolveu aquele problema dentro da dos Rewards da blockchain daqui a pouco eu volto para falar sobre isso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco